O que acha disso, Bárbara? Bem, parece abandonada Sabe, tenho quase certeza que estamos no passado Sim, já que estamos a 100 milhas do nosso destino, talvez erramos por 100 anos Ah, isso é besteira Bem, é possível Sabe, acho que deveríamos voltar para a nave enquanto ainda podemos Não mesmo, foi sua ideia explorar aqui E também, isso pode acabar sendo interessante Um passeio nos fará bem Eu vou vir lá em cima, vocês cuidam aqui embaixo Está bem Isso é do século XVIII Veja isso Tem um guarda-roupa completo aqui Documentos, documentos oficiais Sem data e sem nome, deixá-los em branco São autorizações, Bárbara Sim, mas ninguém vai ver aqui tanta poeira por toda parte Isso é um ponto de parada De alguma rota de fuga De alguma rota de fuga Aqui, veja isso Isso está ensinado por Robespierre Robespierre? Sim Deve ser Ah, espera um pouco O doutor nos trouxe ao meio da revolução francesa O reinado de terror Os soldados Nos encontraram Nos encontraram Silêncio Vão levar a gente pra guilhotina Alvrei Isso não pode acontecer Minha família foi executada Até minha irmãzinha Eles foram para casa quando eu estava fora e os levaram Alvrei, temos que ir agora Eles nos verão Se esconda e torça Para que não nos achem Eles estão entrando A gente vai pra guilhotina Dan Gerson, silêncio Sargentos, não se movam e afastam-se deste homem Peguem ele Vocês me ouvirão Então, Rufrei Sua voz ainda tem autoridade Até mesmo aos meus soldados Você Vem aqui Me entregue Podem colocar uniformes, tenente Mas mesmo assim Eles ainda são camponeses Vamos pegar o guilhotro Lemaitre pode não acreditar Se não os vira ele mesmo E talvez haja uma recompensa É verdade? O sargento está certo? Talvez haja uma recompensa? Além disso Para que fazer isso Se a madame guilhotina fará melhor Vamos levá-los à cidade de Paris À guilhotina Espere Vamos queimar a casa Mas e o vovô? Tenho certeza que ele saiu Espero que sim Pelo nosso bem Movam-se Que bom E o vovô? Vamos lá E aí E aí Vamos ver Obrigado.